Fala, galera! Estamos aí de novo. Vamos começar novamente nosso Hangout, que começou aí com um pequeno probleminha no som. Vou aguardar para ver se todo mundo está me escutando bem. Então, me deem um ok, por favor, se vocês estão me escutando. Coloquei até um microfone aqui para a gente não ter erro dessa vez. Show! Todo mundo, então? Som ok aí? Desculpa, Flávia, eu dei um berro aí. Tá bom, vamos lá, então, galera. Agora, recomeçando, é assim mesmo, ao vivo tem seus entraves, tem que ter bom humor aí para a gente continuar. Sempre vou aguardar a galerinha entrar, né? Todo mundo conseguir receber os novos links. E vamos começar, então, esse bate-papo. Antes de mais nada, vamos falar hoje sobre mitos e verdades de sobremesas proprietárias. Lógico que, como qualquer empresa, sempre vai existir dúvidas a respeito do funcionamento. É uma coisa muito nova no Brasil. Na verdade, o mercado financeiro é muito novo no Brasil. E a gente sempre vai ter o risco de ter pessoas que não entendem, que falam algumas coisas que não são verdades. Então, existe muito burburinho nesse mercado. E a gente está aqui para tirar todas essas dúvidas. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Eu sou a Carol Pfeiffer, sócia fundadora da Atom. Se é a primeira vez que você está nos assistindo, seja muito bem-vindo. Lembre-se que você pode se inscrever no nosso canal Vida de Trader e acompanhar todos os nossos vídeos. E o que a gente fala tanto? A gente fala sobre mercado financeiro. A gente fala sobre essa profissão que é chamada trader e que é muito comum no mundo inteiro, mas que é novidade, que é muito recente aqui no Brasil. Então, vamos lá. Eu, particularmente, ia fazer faculdade de moda. Então, eu queria ter uma empresa de moda. Aí, eu decidi que eu precisava primeiro fazer administração de empresas para depois fazer a minha faculdade de moda. E foi o que eu fiz. Então, primeiro eu fiz a DM e depois eu ia montar a minha empresa de moda. Só que meus planos mudaram quando no primeiro ano de faculdade, meu sócio, meu irmão Joaquim, conheceu o mercado financeiro induzido por um professor dele de economia. Conheceu sobre bolsa de valores e me levou para conhecer também. Aí, o bichinho do mercado financeiro me picou e eu nunca mais fui a mesma. Eu fiquei apaixonada, viciada, deslumbrada com a quantidade de coisas que eu poderia fazer nesse mercado e como era divertido ver a oscilação e ganhar dinheiro tão rápido que é o que o mercado financeiro nos proporciona. Feito isso, eu acabei entrando para esse mercado. Estamos há 10 anos nesse mercado. Começamos como agente autônomo de investimentos. Ou seja, a gente não tinha grana, a gente só podia ter clientes e incentivar os nossos clientes a investirem na bolsa de valores. Então, a gente dava palestra, 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 para incentivar as pessoas a investirem. Um pouco mais tarde, em 2008, a gente montou nosso próprio asset, porque a gente não concordava com o modelo de ganhar na corretagem, ou seja, ganhar quando o cliente compra e quando ele vende. E decidimos ganhar na performance, ou seja, ganhar quando a gente conseguisse mostrar um resultado melhor do que o mercado. E isso faz um asset, ok? Três anos atrás, visitamos, estávamos em Nova York. A gente não foi para isso, a gente foi para fazer algumas coisas de mercado e acabou conhecendo esse modelo de empresa que é chamada mesa proprietária. Mesa proprietária nada mais é do que uma empresa que não tem clientes. Então, diferente da gente que tem um asset, que tem clientes, que precisa dar resposta para esses clientes, uma mesa proprietária não tem clientes. Então, ela investe, os sócios investem o dinheiro e convidam outras pessoas, os chamados traders, para operar o dinheiro dela. Então, em contrapartida, o trader recebe uma comissão, ou seja, recebe um percentual do ganho que ele produz. E para os sócios dessa empresa, a boa notícia é que ao invés dele, só ele operar o dinheiro dele, ele vai ter um monte de gente, um monte de pessoas também operando o dinheiro dele. Então, ele consegue ganhar mais dinheiro ainda. O que fez com que a gente ficasse deslumbrado com isso? É que chegando nessa mesa, primeiro de tudo tinha mais de 100 homens e, de novo, eu falo isso várias vezes, abre parênteses aí, eu acho um absurdo ter só homem nesse mercado desse jeito. Tem que ter mais mulheres nas mesas, mais mulheres operando no mercado financeiro e não tem hoje motivo para não ser assim, já que hoje é tudo eletrônico, é tudo através da internet, não existe mais aquela gritaria, aquela muvuca que existia antigamente na bolsa, que daí é claro que era bem difícil uma mulher conseguir operar lá. Bom, naquela mesa eles estavam ali brincando e tudo mais, eles estavam brincando de comprar pequenas ilhas. Eles estavam vendo pequenas ilhas no mundo para comprar. Então, a gente está falando de um mercado que sim, deixa muita gente rica, sim, proporciona muito dinheiro para muitas pessoas e sim, proporciona uma qualidade de vida, porque essas pessoas podem trabalhar de qualquer lugar e podem sim fazer dinheiro. Agora a gente vai quebrar alguns paradigmas aqui, a gente vai falar de alguns mitos. se esse mercado é para todo mundo, se não é, se a gente está deixando ele mais bonito do que ele é. Então, vamos falar um pouquinho, vou compartilhar com vocês a tela. Agora já está todo mundo me escutando bem aí, né? Galera, vamos deixar claro, no chat, por favor, mandem as perguntas de vocês, eu vou responder as que não foram esclarecidas no final. Só não mandem um monte de mensagem no meio, com o WhatsApp, etc., porque daí eu não consigo ler todas as perguntas do chat, tá bom? Então, quando for pergunta, mandem aí bem grande pergunta e a gente vai responder todas elas no final. Então, vamos lá compartilhar aqui a tela com vocês para a gente começar essa apresentação. Bom, vamos lá. Mitos e verdades. Hoje é dia 24, se você está assistindo isso em outra data, né? Então, vamos lá. As mesas proprietárias. As mesas proprietárias, primeiro. Eu acho que antes de começar a falar delas, é importante a gente falar sobre nós. Três coisas importantes sobre nós. A primeira delas é que nós começamos como agente autônomo de investimento, a nossa primeira empresa foi a Paifer Investimento. A gente começou, então, incentivando clientes a comprar e vender. Depois a gente montou um asset, que é a Touché, e aí, sim, a gente montou a nossa mesa de traders, que é a Atom. Então, primeiro de tudo, a gente começou a mesa de traders, a gente montou com o nome de WHPH. No ano passado, a gente comprou uma empresa de capital aberto, a antiga Endepar Telecom, e aí a gente decidiu montar a Atom. A Atom é uma mesa de traders. Quando a gente fala mesa de traders, significa que a gente financia outras pessoas para serem traders. Agora, a primeira coisa de tudo que todo mundo fala, né? Carol, mas esse mercado é muito estressante, vocês ficam malucos, vocês trabalham que nem doidos, vocês ficam mal-humorados, etc. Gente, não é verdade. Nós não somos mal-humorados, nós não ficamos estressados, nós não perdemos muito dinheiro, e não acordamos ricos e dormimos pobres, ou o contrário. A gente simplesmente opera uma coisa que chama Day Trade. Isso significa que a gente compra e vende no mesmo dia. Isso significa que a gente não monta posição. Isso significa que a gente, se sair, se cair uma torre nos Estados Unidos, ou se mudar o governo da noite para o dia, a gente não perde dinheiro, não acorda nem mais rico, nem mais pobre. O nosso game é todos os dias. E o modelo que a gente montou, a gente sempre levou muito, muito a sério duas regras básicas. O primeiro, que o simples sempre vence. Então, as nossas estratégias são simples objetivas. Segundo, que nós dormimos à noite, por isso que a gente tem todo esse controle de risco, por isso que a gente tem todo esse controle dos nossos traders. Nunca um trader vai poder perder mais dinheiro do que ele contratou nos nossos simuladores, do que ele escolheu para passar dentro do nosso processo. Certo? A segunda, eu acho que é importante a pergunta, é preciso ter muito dinheiro ou investir dinheiro na Atom para começar? Não. A única coisa que vocês pagam é para ser avaliado. Pense nisso como um vestibular. Então, você paga para ser avaliado. Nós temos custo do nosso simulador, tá? Então, o simulador, ele é em tempo real. Então, você hoje tem a chance de aprender em tempo real, com o mercado de verdade, só que com o dinheiro fictício. Até então, você tinha que colocar dinheiro de verdade para você poder aprender esse mercado. E sim, você precisava ter muito dinheiro. Gente, esse negócio que o cara vai investir 200 reais e vai ficar rico no mercado financeiro, é balela. Você só vai ganhar dinheiro de verdade se você puder operar com bastante capital. Ou seja, se você tiver em suas mãos bastante dinheiro, você realmente faz dinheiro nesse mercado. Se você não tiver, não adianta. Você vai ficar ali ganhando 100 reais, 200 reais, daí você vai perder 300, você vai ficar desanimado e você não vai ter um crescimento exponencial. Então, primeiro, não. A gente não está aqui para pegar o seu dinheiro. Em nenhum momento, em nenhum momento, o trader precisa colocar dinheiro na ato. A única coisa que ele paga é para ser avaliado e ele só paga porque a gente tem custos do nosso simulador. Mas vamos lá. Custo-benefício do processo que a gente montou. Um curso de mercado, você pagaria mais ou menos, por exemplo, um único curso de 3 mil reais, 5 mil reais, e você aprenderia ali sobre o mercado. No nosso caso, a gente colocou todos os vídeos, todos os hangouts, todo o conteúdo que você precisa para aprender, para começar a aprender a ser trader. E também o nosso simulador em tempo real para você testar na prática. Ok? Então, você tem a opção do treino livre, que custa 200 reais. Cara, nada que você for fazer na sua vida, como profissional, vai custar isso. Então, a gente não está interessado, como alguns mitos de mercado, a gente não está aqui para morrer de vender curso. A Atom montou o modelo educacional, porque essa profissão não existe no Brasil, porque esse profissional não existia. Então, a gente decidiu que a gente precisava treinar, que a gente precisava educar as pessoas, que a gente precisava chamar mais pessoas para esse universo que faz tanta gente no mundo inteiro ganhar dinheiro de verdade. Tá bom? Mas o primeiro mito é esse. Não, você não precisa ter dinheiro. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa qual é a sua formação, nem a sua religião, nem se você é rico ou se você é pobre. O que importa é o que você vai fazer aqui dentro. Todos são avaliados da mesma forma. E isso não é uma empresa onde você coloca dinheiro. Nós não operamos fórex, nós não operamos opções binárias, nós não somos marketing multinível. Você não tem que vender nada para ninguém. A gente não está aqui para enganar, persuadir, nem nada disso. Uma mesa proprietária é uma empresa que busca colaboradores. É como se você tivesse uma fábrica que você precisa de funcionários e você não encontra esses funcionários e você decide educar esses funcionários. É isso que a gente vem fazendo. Então não, não estamos procurando em pessoas para colocar dinheiro na Ato. O que você pode fazer é comprar as ações da Ato. Aí você vai ser sócio como qualquer outra pessoa. Então qualquer pessoa pode comprar as nossas ações. O código é ATOM3. Mas nenhum trader é obrigado a comprar. Pelo contrário, conforme ele cresce dentro da companhia, a gente bonifica esses traders com ações da empresa para que você continue ganhando com o crescimento e com a valorização. A pergunta que mais me manda. Ser trader é para qualquer um? Cara, eu vou fazer algumas comparações aqui. Primeiro de tudo, eu ia fazer moda. Eu sou o exemplo vivo de que o mercado financeiro, se você não conhece, se você não se depara com ele, você não começa. Você não sabe se você tem o dom, você não sabe se você vai gostar, você não sabe se você vai conseguir fazer carreira nisso. Então o primeiro ponto para o brasileiro é que não é uma coisa no nosso dia a dia. Você não encontra uma pessoa do seu lado que faz isso. Então você provavelmente não conhece sobre o assunto. E daí eu vou fazer a comparação com o esporte. Então correr, eu falo muito de corrida, porque quando eu comecei, eu não corria, eu nunca imaginei correr, eu nunca tinha visto ninguém correr, eu não tinha ninguém na família que corria. E daí eu comecei a tentar correr, porque eu tinha engordado e queria emagrecer. Aí eu comecei a tentar e eu comecei a colocar como objetivo fazer 5 km. Mas eu corri um pedaço, andava um pedaço, corri um pedaço, andava um pedaço, não conseguia terminar esses 5 km. E daí eu fui me desafiando, fui treinando e fui melhorando. Aí tive um choque de realidade, quando conversando com um cliente meu de 60 e poucos anos, ele falou, você com 20 e poucos anos corre 5 km. Eu aos meus 67 anos, que é ex-fumante, corro maratona, que tem 42 km. Peraí, se esse senhor que está na minha frente consegue correr uma maratona, eu coloquei na minha cabeça que também era possível. E daí o que eu fiz? Procurei uma personal para montar a minha planilha de treino, 4 meses depois eu estava correndo a minha primeira maratona. Depois dela eu corri mais 3. Cara, eu não vou viver de maratona, eu não vou ganhar dinheiro com ela, mas eu posso correr uma maratona. Assim como 25 mil pessoas que estavam inscritas naquela corrida, eu também posso me divertir correndo. A diferença entre o esporte e o mercado financeiro é que, no mercado financeiro, pode ser que você não seja um trader igual esses gestores de grandes fundos que você lê nos livros, que você vê, por exemplo, no último filme, que contou a história da crise de 2008. Pode ser que você não seja um gênio de Wall Street, pode ser que você não seja o matemático mais F do mundo, eu não falo palavrão, mais F do mundo. Mas sim, você pode ganhar dinheiro fazendo uma parte desse mercado, ganhando uma partezinha desse mercado, você também pode participar dessa diversão, você também pode fazer dinheiro sendo trader. Então, ser trader depende de duas coisas. Uma, depende de você gostar, depende de você querer, e se você gostar, se você achar que esse mercado é divertido, depende de disciplina. Tudo que você treina, tudo que você treina, 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 você consegue ir melhorando e você consegue aumentar a sua performance e você consegue fazer trades melhores. Agora, tudo isso só depende de uma única coisa, de você e de você experimentar. Se você não experimentar, você nunca vai saber se você tem capacidade de ser trader. Agora, eu era dentista, posso ser trader? Pode. Pode ser que você seja um médico, que seja um trader melhor do que o cara que é formado em economia. Isso é verídico. Pode ser que você seja um trader melhor do que o cara que é formado em física. em matemática. Então, matemática, economia, ser um baita analista do mercado não significa que você vai ser um ótimo trader. Assim como o contrário, se você não é nada disso, isso também não significa que você vai ser um péssimo trader. Um trader é teste. É você ter disciplina e você se propor a aprender aquilo. Porque o mercado que a gente atua é totalmente especulativo. A gente não quer saber quanto vai estar o dólar no final do ano, galera. A gente quer saber quanto vai estar o dólar daqui a um minuto. A gente quer saber quanto vai estar o índice daqui a um minuto. A gente quer ganhar um pedacinho do mercado. A gente não quer ganhar o mercado inteiro. Então, sim, ser trader qualquer pessoa pode ser. Agora, o tamanho, a eficiência que esse trader vai ser depende de cada caso. Então, depende da vontade, depende do desempenho, depende do seu treinamento. Mas é totalmente possível uma pessoa se tornar trader. E é o que a gente acredita. E é por isso que a Atom montou esse programa todo educacional. Onde a gente simplificou. Todo mundo gosta de falar que esse mercado é difícil. Todo mundo gosta de valorizar a profissão trader mais ainda. De que, para você ser um trader, você tem que ser o cara. Você tem que saber tudo. Não, você pode começar sabendo um pouco menos. Você pode começar pelo básico. E depois você ir avançando. E depois você ir melhorando. E depois você ir ter trades melhores. Inclusive, no final desse hangout hoje, eu vou dar um presente para vocês. Depoimentos de pessoas sobre o que elas acham sobre mesas proprietárias. E sobre a experiência que elas tiveram com mesas proprietárias. Ontem a gente entrevistou o Felipe. É um dos vídeos que vocês vão ver. Ele começou, ele não era desse mercado. Ele era apenas uma pessoa do esporte. Que foi para o mercado financeiro. Conseguiu um alto desempenho. E hoje ele está em outro nível. Já criando robôs. E simplificando ainda mais o trabalho dele. Poucas pessoas terão sucesso. Gente, não. Não é verdade. Isso não é verdade pelo seguinte motivo. Esse mercado gera bilhões. Existem milhões de oportunidades o tempo todo. E não é porque uma pessoa começou o dia delas nove. E operou até as dez. Que você começando às dez e meia. E operando até o meio dia. Não vai ter sucesso. Ou vai ter menos ou mais. Qualquer pessoa pode ter sucesso. Desde que ela se dedique. Pode ser que você olhe o mercado. E você ache esse jogo. A coisa mais fácil do mundo. E você tem um insight. E você tem um formato que você fale. Cara, é isso. A minha estratégia pode ser melhorada assim. E também tudo depende. O seu sucesso depende do seu. Da sua dedicação. E das pessoas com que você conversa. Com as pessoas com que você costuma treinar. Com as pessoas que te inspiram. Se você tiver pessoas ao seu lado. Que são melhores do que você. Você naturalmente vai evoluir. Se você ficar do lado de pessoas que torcem contra. Se você ficar do lado de pessoas que acham que o que você está fazendo não é certo. Que é perda de tempo. A chance de você ter sucesso é menor. Então o mais importante para você ter sucesso nesse mercado. É. Fique perto dos bons. É por isso que é uma grande vantagem fazer parte de uma mesa de traders. Você se aproximar de pessoas que tem olhares diferentes do seu. Tem estratégias diferentes da sua. Para que você seja a cada dia melhor. Ninguém é dono de uma verdade absoluta. Todo mundo consegue fazer estratégias diferentes. Às vezes quando você está saindo do mercado. Você comprou e vendeu. A outra pessoa está vendendo para depois comprar. O começo da operação do cara. Pode ser o final da sua. Então existem muitas possibilidades de você ter sucesso nesse mercado. E o tamanho de trade depende de você. Você de novo. Você pode ser um trade de 2 mil reais. Como você pode ser o cara que vai comprar mini ilhas espalhadas pelo mundo. Processo seletivo da Atom. Todo mundo tem muita dúvida sobre isso. E eu queria deixar muito claro. E para isso eu vou deixar, vou abrir aqui para a gente o nosso site. Que eu acho que fica mais fácil de a gente explicar. Bom, vamos lá. Primeiro de tudo, esse é o nosso site. Atom Educacional. Ah, como eu falei para vocês. A Atom Educacional foi criada para a gente poder aproximar mais as pessoas do mercado financeiro. E é por isso que a gente faz tantos vídeos, tantos hangouts, tanto conteúdo gratuito. Para vocês poderem também aprender. Um passo a passo. O primeiro passo é todo mundo vai para o nosso simulador. Isso. Seja no treino livre. Se você quiser treinar, você começa pelo treino livre. Ou depois você já pode começar pelo processo de avaliação. Então vamos lá. Esse daqui é o nosso simulador. Eu, inclusive, quase todos os dias eu gravo vídeos que chamam Operando com o Carol Pfeiffer na prática. E esse vai ser o vídeo de hoje. Olha o resultado ali. Eu comecei o dia errando, porque eu coloquei uma ordem errada. Perdi. E daí virei para ganhar. Isso daqui é R$1.000. R$1.000 são dois pontos no dólar operando dez contratos do cheio. Para vocês terem uma ideia, tem um dia que o dólar oscila 100 pontos. Então, gente, dá sim para qualquer pessoa fazer dinheiro nesse mercado. Todo mundo começa aqui. Todo mundo começa pelo processo do simulador. Posterior ao processo do simulador, você vai ser entrevistado pela gente. Por que você vai ser entrevistado? Porque a gente quer saber quem você é. Quais são os seus objetivos. Aonde você quer chegar. Porque todas essas respostas são importantes para a gente te ajudar a crescer. Só faz sentido para a gente ter uma empresa com um monte de gente, se a gente puder ajudar essas pessoas a crescerem e se desenvolverem cada vez mais. Bom, feita a entrevista, você vai para o processo de treinamento. Você vai treinar na plataforma de verdade. A plataforma que a gente usa é a da Profit. A Profit tem muito mais ferramentas do que tem o simulador. E é por isso que você vai treinar nela. Então, aqui está, por exemplo, o gráfico da Profit. Então, você vai treinar na plataforma de verdade. Você vai conhecer todas as ferramentas que essa plataforma tem. E daí você precisa sim ter 10 dias consistentes. Por quê? Para que você possa ir para a mesa real com confiança. Gente, o item mais importante para um trader é a confiança. Se ele não tiver confiança, ele não consegue fazer dinheiro. Imagine você que você vai para o treinamento e você passa 10 dias perdendo. Quando você começar a operar dinheiro de verdade, o que vai acontecer com você? Você vai perder. E se você perder, você vai ser eliminado da mesa. Porque você tem limite para perder. Então, todo mundo que escolhe um dos planos para ser avaliado tem um limite de perda. E esse limite de perda precisa ser respeitado. Se você, então, não estiver maduro o suficiente, se você não estiver pronto para ir para a mesa real, você vai perder. E daí você vai ter que começar todo o processo de novo. Então, para proteger o tempo que você gastou para chegar até aqui, a gente criou esse treinamento. Então, são 10 dias mostrando consistência. Carol, mas eu não consegui em 10 dias. Você tem 3 chances. Você pode tentar mais 10 e tentar mais 10. E daí você tem 3 chances de usar ali durante 30 dias a plataforma e tentar mostrar a sua consistência e ganhar confiança. Carol, eu não estou indo bem no treinamento. O que eu faço? Você tem o suporte do Eric, onde você pode contar todas as suas angústias, todas as suas dificuldades. Pode bater um papo. Pode conversar com outros traders. Para que você possa melhorar o que vem acontecendo com você. Então, a fase de treinamento, ela é essencial para que você possa ir para dinheiro de verdade com consistência, com confiança. Essa fase de treinamento não foi inventada para atrasar o trader ou para a gente demorar mais tempo para dar dinheiro para as pessoas operarem. Isso é uma grande balela. Nós queremos que as pessoas comecem o mais rápido possível a operar na mesa real. Mas a gente não pode ser ansioso a ponto de deixar um monte de gente operar dinheiro de verdade e essas pessoas, de alguma forma, não estarem preparadas. Então, o processo do simulador é avaliatório, mas ele ainda não é dinheiro. Ele ainda não é a plataforma real. Então, ela precisa dessa fase de adaptação. Ok, feito isso, começo na mesa, começo a operar dinheiro de verdade. Como funciona? Você vai ter um mês de maturação. Os seus limites de perda vão ser diminuídos para que, de novo, você não tome stop no primeiro mês, não desanime, não perca e não caia fora da mesa. Então, a gente criou essa fase de maturação. Isso é novidade. E isso foi criado por quê? Porque a gente estava preocupado com a quantidade de pessoas que no primeiro mês, às vezes, chegavam próximo ou estouravam o limite de perda. Gente, a gente gasta tempo e bastante tempo ainda educando, treinando e ajudando os traders a serem melhores. O que a gente não quer é que esse processo se reinicie. A gente não quer que alguém que passou no nosso simulador perca todo esse trabalho e a gente perca esse trabalho de treinamento e que ele volte de casa. O que a gente quer é que todo mundo que entra na mesa real consiga ter um bom papel, consiga desempenhar um bom resultado, ficar animado e continuar operando o nosso capital. Certo? Estou falando bastante hoje, hein? Vamos lá. Voltando, então. O processo seletivo. O processo seletivo é esse. Ele foi criado de uma forma bem inteligente. Todos os limites foram calculados para a gente não ter grandes perdas e para a gente conseguir realmente financiar o maior número de traders possível. Ok? Ok? Ok. Custos. A pergunta que mais me fazem é se a gente é uma corretora. Não, nós não somos uma corretora. Nós não queremos ganhar na corretagem. Pelo contrário. A grande vantagem de fazer parte de uma mesa de traders é você ter uma corretagem bem mais barata do que você pagaria como pessoa física. Então, a corretagem dentro da mesa, no nosso caso, se eu não me engano, agora está em 15 centavos e pode ser menor ainda. Conforme mais volume a gente tem, conforme a gente melhore as negociações com as corretoras, a gente paga menos corretagem. Todos os nossos traders vão pagar menos corretagem. Carol, mas por que que do lucro é debitado a corretagem? Porque a gente paga, todo mundo paga. Então, como funciona? Todo mundo opera no mercado, a gente paga como qualquer outra pessoa, como qualquer outra empresa, a gente paga corretagem e emolumentos. É lógico que a corretagem é bem menor. Então, chega a ser, às vezes, um décimo do valor que você pagaria como pessoa física operando através da sua corretora. Ok? Então, você fez o lucro lá de 100 mil no mês, tira-se o custo da corretagem, tira-se o custo dos emolumentos. Ok? Quais são os custos totais, então, do trader? O trader tem que mudar para Sorocaba? Não. Então, o trader vai ter o custo da corretagem, que é padrão em todos os lugares, dos emolumentos da bolsa e da plataforma. Sim, a gente paga a plataforma. Todo mundo paga. A gente está pagando. Por quê? Porque o custo da plataforma, ele sai lá em cima. Ele sai antes da distribuição das partes. Então, vamos lá. Você gerou 100 mil. 100 mil. Tira o custo da plataforma, tira o custo do emolumento, tira o custo da corretagem e daí a gente faz a divisão do percentual. Que começa em 40% e vai até 60% dos lucros. Então, quando você está, quando você inicia na mesa ganhando 40%, a gente está pagando também 60% de todos esses custos. Da corretagem, dos emolumentos e da plataforma. Isso não sai só do trader. Está saindo do bolo todo. A gente também é sócio nesses custos que vocês têm. Por isso a nossa intenção. Por isso que a gente quer diminuir cada vez mais esses custos. Porque a gente também está pagando eles. A nossa plataforma, sim, é mais cara do que a plataforma numa corretora. Inclusive, existem várias corretoras com campanhas agressivas financiando os traders, financiando você como cliente para usar a plataforma. Então, a sua plataforma custa menos, por exemplo, numa corretora. Gente, a corretora faz isso porque o interesse dela é que você pague corretagem. Que você fique girando, 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 girando e pague corretagem. No nosso caso, a gente não ganha com a corretagem. E outro ponto. A nossa plataforma foi desenvolvida para nós. Nós estamos em DMA2. Nós temos um servidor próprio. E tem uma coisa importante nessa plataforma. Ela tem controle de risco. Isso significa que hoje um trader da Atom pode ser um trader em qualquer lugar do mundo. Graças a essa plataforma, ele não precisa mais mudar para Sorocaba. Ele não precisa mais mudar para um escritório físico e ir lá todos os dias. Ele pode operar de qualquer lugar. Por isso que essa plataforma, ela custa mais caro dentro da Atom do que fora. Também não é tão mais caro assim. Mas existe, sim, esse custo. E é isso que te dá a liberdade. Se você comparar, tem dois pontos que você tem que lembrar. Um, a gente está sendo sócio nesse custo. Dois, a sua corretagem é mais barata do que você sozinho. Três, você não precisa se deslocar. Só em gasolina você já economizou o custo dessa plataforma. Você pode operar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo e mudar de lugar o tempo todo. Então você tem liberdade. Essa plataforma não existia no Brasil. Em outros lugares do mundo, todos os lugares do mundo, as plataformas já têm controle de risco. Então a gente acha que com o tempo, esse custo vai ser cada vez menor. Porque plataformas no mundo inteiro existe controle de risco já embutido. Só essa que não existia. Então, respondendo a pergunta, o Profit Chart, o custo da plataforma é mais caro na Atom do que na sua corretora. Por quê? Primeiro, a corretora está financiando você porque ela quer que você gire. Segundo, porque a nossa tem servidor próprio, DMA2. E também o controle de risco, permitindo que você seja trader de qualquer lugar. Carol, como eu serei remunerado? Bom, primeiro de tudo um trader não é uma CLT. Ele é uma pessoa jurídica que presta um serviço para a gente. Certo? Então isso impede, isso não tem nenhum vínculo empregatício. Você não vai ter salário em nenhuma hipótese dentro da nossa empresa. Você vai ganhar dinheiro por méritos próprios. E você não vai precisar prestar conta dos dias que você trabalhou, nem do horário que você trabalhou. Você faz os seus horários, você trabalha quantas horas, o que você fizer. O que importa é a linha final, é quanto de dinheiro você é capaz de fazer. Se você fizer mais dinheiro, se você mostrar consistência, a gente vai te dar mais dinheiro ainda. A gente vai te dar mais percentual dos lucros. A gente vai te dar mais chance de crescimento. É totalmente meritocrático. Não importa mais nada. Não importa o teu conhecimento, o teu currículo, não importa nada. Importa quanto dinheiro com consistência você é capaz de fazer. Todo trader é remunerado todos os meses. Então fecha-se um mês e daí você recebe no mês seguinte como qualquer prestação de serviço. Então todo mês fecha o seu ganho ou o seu prejuízo. É contabilizado isso e daí você recebe até 10 dias depois. Então é feito todo santo mês. Ok? Preciso abrir uma empresa? Sim. Por que eu preciso abrir uma empresa? Porque, de novo, você não é uma CLT, você é uma pessoa jurídica. E a única forma de ser legalizado tudo isso, toda essa transferência de dinheiro, é abrir uma PJ. Que os custos são bem baixos, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Ok? Vale a pena. Gente, ninguém pode querer virar ser trader, querer ser trader, para ganhar, sei lá, 2 mil reais no mês. Se você quer ser trader, coloque objetivos maiores. Coloque querer ganhar 10 mil no mês. Coloque querer ganhar 20 mil no mês. Coloque querer ganhar 200 mil no mês. É para isso que serve essa profissão. Então para ganhar mil, 2 mil, não vale a pena o risco, para ser muito sincero. Ok? Se eu perder o dinheiro da Atom, o que acontece comigo? Nada. Então toda vez que você contrata, num dos planos do nosso simulador, você escolhe quanto você vai operar. Qual é o limite de capital que você vai ter nas mãos por operação. Não é por dia. Não é no total. É por operação. Então o Max Trader, por exemplo, que são 10 contratos do Cheio, a gente está falando de que você, cada ordem que você dá, é mais de 1 milhão e meio de reais. Então se você fizer 10 no dia, você está operando 15 milhões de reais. Então é o limite de ordem que você está disponível para dar no mercado. Agora, existe limite de perda. Por exemplo, no Max Trader, o máximo que você pode perder no dia são 3 mil reais. E o máximo no total, ou seja, no mês, são 4 mil e 500 reais. Esse valor já está calculado pela Atom. Então se você entrar na mesa, perder esse capital, estourar o limite, o que acontece? Eu preciso pagar? Não. Quando eu entro na Atom, eu preciso depositar dinheiro antecipadamente? Não. Então se você bater os limites de perda, o que vai acontecer com você é que você tem que reiniciar o processo. Você vai ter que de novo passar pelo simulador, de novo passar pelo treinamento. Então o que a gente mais quer é justamente que você não estoure esses limites. Se você estourar, não vai ter que pagar nada. Você volta para o simulador, você volta para a fase de treinamento e você tem uma nova chance. Todo mundo tem a chance de voltar, todo mundo tem a chance de tentar quantas vezes quiser. Se você estourar no simulador, você pode tentar de novo. Se você estourar na mesa real, você pode tentar de novo. A gente não exclui ninguém por limite de perda, ok? E esse limite de perda já foi calculado por nós. Ah, mas e se eu não quiser voltar para o simulador? Aí sim tem uma opção que a gente abriu uma regra onde as pessoas que quiserem pagar pelo prejuízo para continuar na mesa, porque de repente perceberam que estão preparadas, mas que tiveram um dia ruim ou que operaram no dia que não deveria e quiserem arcar com isso, elas podem, mas não é obrigatório. Ninguém é obrigado a pagar o prejuízo desde que esteja dentro do limite operacional contratado. Tem limites de traders? Não. Quantos traders a Atom quer ter? 30 mil, tá bom? Não importa. Queremos ter muitos, muitos, milhares de traders, porque quanto mais traders a gente tiver, mais qualidade a gente vai ter, porque um trader ajuda o outro, um trader tem um setup, uma estratégia diferente do outro, então o risco da nossa empresa diminui quando você tem mais gente operando e você tem uma qualidade muito maior, porque você tem mais pessoas trocando ideias e com os mesmos objetivos de fazer dinheiro, de ganhar dinheiro desse mercado. Então não tem limites de traders. A gente hoje tem aprovado pela WHPH, que é a nossa empresa, um limite para Atom de 35 milhões de reais para poder operar. Lembrando que day trade você pode girar isso no dia várias vezes, você pode ter girado num dia, por exemplo, sei lá, 500 milhões de reais com esses mesmos 35 milhões. Então existe ainda um grande espaço de crescimento para Atom e a gente não tem limite. Então não fique ansioso nem preocupado. Se você ainda não bateu as metas do simulador, você pode continuar estudando. O seu tempo, a sua dedicação não será em vão. Nós estaremos sempre aqui para quando você estiver preparado para entrar na mesa. Se a Atom tiver muitos traders, meu limite operacional será reduzido? Não. Então um limite não influencia no outro. Então o limite operacional não influencia no outro, ele simplesmente, cada trader tem o limite dele contratado pelo nosso simulador. Ok? Por que operar o capital da Atom? Bom, operar numa mesa proprietária significa, primeiro, você não ter risco para você. Você ter a possibilidade de crescimento muito grande. Então, sem risco para você, você irá aprender, você irá crescer, você irá ter a oportunidade de fazer mais dinheiro nesse mercado. Aí, agora, fica duas sugestões. Primeiro, eu leio o livro Sonho Grande. A história de Jorge Paulo Leman é bem inspiradora. E tem outro livro que eu estou fascinada, assim, apaixonada, deslumbrada, que chama-se Mentes Brilhantes, Rombos Bilionários, que é a história dos quantos, que é a história de matemáticos, que foram capazes de ganhar muito dinheiro no mercado financeiro, criando estratégias, criando matemáticas para fazer realmente as coisas acontecerem. O mais interessante disso é que o mercado cabe N oportunidades. Você tem a chance de ser um cara que vai operar pouco, uma, duas estratégias por dia. Você pode ser um cara que vai operar 30, 40 estratégias por dia. Pode ser que, depois que você aprenda esse mercado e ganhe consistência, você possa criar robôs para operar. Você vai poder operar o mundo inteiro, porque a Atom não veio aqui para operar só Brasil. A gente quer operar o mundo inteiro, a gente quer ter traders no mundo inteiro, porque esse mercado é muito maior do que só o Brasil. A gente tem muito mais milhões de coisas acontecendo, e de pessoas fazendo dinheiro no mundo inteiro, e criando estratégias diferentes. Então, ser trader é como qualquer coisa que você começa na vida. Você começa pelo básico, e daí, conforme você aprende, ganhe consistência, você vai conhecendo e aprendendo estratégias mais complexas. Você vai aprendendo outros horizontes, a sua cabeça vai abrindo, e você vai vendo outras oportunidades de ganhar cada vez mais dinheiro, e de forma menos cansativa, menos estressante. Então, quanto mais tempo você se dedicar a isso, mais potencial você tem. Ok? Segundo, a evolução é mais rápida. Quanto mais você tiver pessoas ao seu redor que são traders, então incentive a sua esposa, incentive a sua mãe, a sua avó, o seu namorado, incentive as pessoas, os seus amigos, a conhecerem essa profissão. Porque quanto mais pessoas boas você tiver do seu lado, quanto mais traders você tiver do seu lado, maior vai ser a sua chance de crescimento. Quanto mais pessoas você fizer amizade nesse mercado, mais você vai aprender e vai ver que existem mais estratégias, e que a sua estratégia que já era boa, pode ficar melhor ainda. Então, a grande vantagem de entrar numa mesa de traders, é que a sua evolução vai ser mais rápida do que você sozinha. mesmo porque você vai operar mais dinheiro, você vai ter mais e mais e mais e mais capital para poder operar. Você como pessoa física, quando você imaginou que você poderia ter, por exemplo, sei lá, 2 milhões na mão para poder operar? Então, isso é muito do mercado. Ok? Isso é muito da chance de estar dentro de uma mesa de traders. Gente, está aparecendo aí para vocês? Então, galera, basicamente... Vocês estão me escutando bem aí? Aí, voltei. Bom, acho que a gente teve uma falha aí no Hangout. Acho que hoje o Hangout não estava para mim, ele não estava muito simpático. Então, eu vou encerrar esse Hangout antes que a gente tenha problemas de novo, antes que falhe de novo. Obrigado pelo monte de sim. Eu espero muito, mas muito mesmo, que vocês tenham gostado e que eu consiga... que tenha conseguido responder as principais perguntas sobre uma mesa de traders. Gente, a gente, de novo, não está aqui para enganar pessoas. A gente não é marketing multinível. A gente não opera forex. Não somos opções binárias e você nunca, em hipótese nenhuma, vai colocar dinheiro aqui. O que você vai fazer é pagar pela sua inscrição para ser avaliado. E você tem na mão a chance de conhecer de perto e se desafiar, que é o nosso desafio Vida de Trader. O Vida de Trader é o nosso reality show que a gente já fez um baita sucesso no ano passado. A gente está de novo. É últimas vagas, últimas inscrições. Então, corre para participar. E você tem três e um. Primeiro, você vai treinar. Você tem acesso a todos os nossos vídeos, hangouts, etc. Segundo, você vai estar competindo com outras pessoas. E terceiro, você está sendo avaliado. Então, mesmo que você não vá para a mesa final, mesmo que você não leve a premiação para casa, você ainda tem chance de entrar para a equipe Ato. Então, é a sua chance de fazer parte desse universo que é o universo dos traders. Que é um universo maravilhoso. Que é um universo que dá liberdade, que dá sim para ganhar dinheiro. Que você pode ser trader de qualquer lugar do mundo. Que você pode realmente fazer carreira e se divertir, porque eu acho divertido. Agora, se você está se perguntando, Carol, mas isso é para mim? Você só vai ter essa resposta se você tentar. Se você experimentar. Você só vai descobrir se você sabe correr, se você começar. Você só vai descobrir se você pode ser um bom jogador de tênis, se você treinar. Você só vai descobrir se você vai ser um ótimo trader, se você experimentar esse mercado. Mas se você experimentar com uma cabeça aberta. Com a cabeça de quem eu também consigo. Se tem tantos milhões de pessoas no mundo inteiro que são capazes de ganhar pelo menos uma partinha desse mercado. Não estou falando de ser bilionários. Não estou falando que você possa ser aquele cara que vai ganhar bilhões da noite para o dia. Mas nada impede de você ser. Pode ser que você descubra que você tem dom para isso. Pode ser que você descubra que você tem o setup certo, que você tem o feeling certo para esse mercado. Ou pode ser que você ganhe dinheiro, não atinja os bilhões, mas tenha uma vida confortável, tenha descoberto uma profissão que te dá prazer. Pode ser que você descubra que você pode ser trader e continuar tendo a profissão que você gosta ou que você gostaria de fazer, que você se formou. Então existem sim outras pessoas que fazem, que são traders e que continuam tendo as suas profissões. O que eu queria dizer para vocês era isso, certo? Então tem muita, muita coisa bacana que vocês podem começar. Carol, qual é o mínimo? Qual é o ideal para investimento? João, você não vai investir nada. Mesa de trader, ser trader é investir nada. Você só vai investir no seu conhecimento e no seu processo de avaliação. É só isso. Não vai investir dinheiro aqui. Agora, se você quiser comprar as ações da Atos, se você quiser ser sócio desse projeto e você acha que a gente vai longe porque a gente ainda quer construir muita, muita coisa, pode sim comprar as ações da Atos. Mas lembre sempre que qualquer mercado de risco, você nunca deve ter mais do que 10% do seu capital aplicado em risco. Certo? Essas e outras dicas a gente vai estar aqui sempre à disposição. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse Hangout, dê uma curtida. E agora, na descrição do nosso vídeo. Então, prestem muita atenção. Na descrição do nosso vídeo de hoje, a gente tem um presente para você. Isso mesmo. Depoimentos de pessoas, do como elas fizeram carreira, como é a vida delas como traders, o que elas acham de uma mesa proprietária e também acesso a todos os nossos cursos gratuitos. Então, a gente fez um intensivão de férias, que foi muito bacana e você vai ter acesso. É só acessar o link aí na descrição. Ok? É isso aí, galera. Se vocês tiverem mais dúvidas, lembrando sempre, no nosso site, atendimento online todos os dias das nove às cinco e meia. Vocês podem fazer todas as perguntas que vocês quiserem. Certo? E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês participem, que vocês descubram essa... ... ... faz até hoje. Nossa, travou tudo aqui. É isso aí. Uma nova oportunidade. Se você está preparado, Vida de Trader é para você. Vem para o desafio e mais informações sobre a nossa empresa sempre no atoeducacional.com.br. Não esquece. Na descrição desse vídeo tem o link para você receber os nossos vídeos, os depoimentos aí de forma gratuita no seu reino. Um grande beijo, até a próxima e tente, treine. E você também será capaz de ser um trader de alta performance. Tchau. Tchau.